Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Overwatch. Eu quero discutir e tirar algumas dúvidas que muita gente vem fazendo nos comentários dos vídeos da Central, beleza? Hoje a gente fez um vídeo aqui na Central falando que a Blizzard anunciou oficialmente a data de lançamento do mapa Blizzard World. E também, obviamente, já tinha confirmado que as skins, as novas skins chegariam junto com o mapa. Então a gente tem confirmado o mapa e também as novas skins chegando no dia 23 desse mês. Então terça-feira que vem tá chegando aí os novos conteúdos, a tonelada de conteúdos que o Jeff Kaplan confirmou pra gente. E vendo os comentários desse vídeo sobre esse assunto, eu vejo que os inscritos aqui da Central têm um pouco de dúvida ainda sobre como que vai funcionar, como por exemplo, quanto vai custar as skins, se as skins vão ficar pra sempre, se vai ser um período pra comprar, se vai ser um evento. Então vocês estão meio perdidos, então vou tentar responder algumas delas aqui pra vocês, de acordo com o que eu acho que vai acontecer e que provavelmente vai acontecer e vocês vão entender o porquê. Vamos começar pela pergunta que mais aparece nos vídeos da Central. A galera pergunta muito quanto vai custar essas novas skins. se elas vão custar mil de gold ou três mil de gold. Bom, quando a gente tá num evento do Overwatch, vocês sabem que as skins custam três mil e depois de um ano, né, quando o evento repete, elas voltam por mil de gold. A questão, galera, é que essas skins que eles vão colocar no jogo não são skins de evento, são skins que vão ficar nas caixas normais do jogo. Eles estão criando lendárias épicas pra todos os heróis. Até fiz vídeo aqui falando que eles confirmaram que vai ter itens para todos os heróis do Overwatch. Ninguém vai ficar de fora. Então as caixas do jogo vão receber esse conteúdo extra, porque faz muito tempo que a gente não recebe nada de novidade nessas caixas. Então se esses itens vão pras caixas normais, vocês concordam comigo que não faz muito sentido eles chegarem por três mil, porque não vai ser um evento temporário? Os itens vão ficar pra sempre nas caixas? Sempre que você quiser, você pode tentar pegar ele numa caixa normal ou também pode ir lá e comprar ele por mil de gold. A não ser que a Blizzard faça uma grande burrada e colocar por três mil, eu tenho quase certeza que vai ser mil de gold, galera. Porque eles vão ser itens normais, então não tem porquê ser três mil. Caso você tenha aquele dinheirinho guardado, não gasta com nada com outras skins que a gente já tem no jogo pra esperar chegar terça-feira as novas skins, aí você pode comprar ali as que você quiser. E outra coisa, galera, caso você não queira gastar dinheiro comprando essas skins novas que vão estar nas caixas normais, fica tentando pegar as skins nas caixas e deixa o gold guardado pra comprar uma skin legal que deve aparecer agora no evento de Ano do Cão. O evento Ano do Cão deve estar começando agora no começo de fevereiro, então as skins novas vão vir por três mil, então não vai gastar seu dinheiro caso você queira uma skin exclusiva esse ano. Outra dica que eu posso dar pra vocês é que segunda-feira à noite o arcade vai resetar. Então você não joga arcade segunda-feira, deixa lançar as novas skins terça-feira, aí sim você faz o arcade. Porque caso vocês não saibam, as caixas do Overwatch, se você juntar caixas antes do lançamento das skins, não vai vir nenhuma skin nova, vai vir só skins pré-determinadas antes. Então espera lançar as skins, depois você pega as caixas do arcade. Outra pergunta que fazem muito é se essas skins vão ficar pra sempre, pra você pegar sempre. Como eu falei galera, isso aqui não vai ser um evento, vão entrar nas caixas normais os novos itens. Então não se preocupa, você pode pegar esses itens qualquer dia, qualquer hora, não vai ser um evento. Bom, eu tô muito ansioso pra chegada dessa nova atualização, eu gostei demais das skins, e eu tô muito ansioso pra ver o que eles vão mandar pra gente nessa atualização de novidade. porque algumas skins a gente já conhece, porém o Jeff Kaplan diz que a gente vai ter uma tonelada de itens, e muitos itens eles não mostraram ainda. Então eu tô muito ansioso pra entrar no jogo, e ver muita coisa legal pra comprar. Bom, o que você acha? Você concorda comigo? Escreve aí, e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, eu tô indo nessa. Fui! 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 Obrigado.